O Aurelino de Andrade, patrimônio de São Miguel Paulista, um desbravador. Eu cresci acompanhando a batalha e a luta do vereador. Politicamente tivemos até algumas divergências, mas de qualquer forma, se é algo que São Miguel Paulista reconhece, é que ele foi um desbravador, um guerreiro para São Miguel Paulista. Eu estou realmente triste com a passagem dele, mas com a compreensão de que essa é a hora, Renato. Eu vim aqui trazer um abraço à família, ao Aurélio, que é o nosso grande amigo. Que Deus receba então esta alma, tenho certeza que lá chegando, terá uma comissão de recepção de zero. Valeu a pena, você passou o teste e deixou um legado. Muito obrigado por existir, Aurelino, que Deus o abençoe.